Olá pescador, hoje eu estou aqui para fazer um convite para você. O Rancho do Pescador está organizando uma pescaria aqui no Rio Araguaia no mês de maio de 2017. Aqui do lado você pode ver a data e eu queria convidar você a vir fazer parte desse grupo com a gente. Vem pescar no Rio Araguaia com o Rancho do Pescador no mês de maio de 2017. Eu vou estar acompanhando o grupo e é uma época excelente para pescar. A gente pega muito peixe aqui no Rio Araguaia. Você pode encontrar pirarara, piraíba, tem muito pirarucu, tucunaré, dourada. A quantidade e a variedade de peixes é incrível. E você pode pagar a sua pescaria parcelada até a data da viagem. Vem pescar com quem realmente entende de pesca. Corre, faz a sua reserva, eu vou estar esperando você. Corre, faz a sua reserva, eu vou estar esperando você. Vamos lá gente. Soltamos no mesmo lugar. Passa um refrigerante aí Carlinho. Esse peixe me deixou cansado, pode mandar aqui. Ó gente, a gente sempre coloca dois conjuntos, se bater aqui o Carlinho vem, pega esse, se bater aqui ele tira esse. Meu Deus do céu, que pancada! Nossa! Vixe, vixe, vixe! Acabamos de pegar uma, voltamos, na poita, soltamos no mesmo lugar, e essa aqui bateu no outro equipamento. Incrível gente, nossa! A exemplo da primeira, está longe, 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 longe! Ó, a primeira, a gente pegou numa carretilha, do nosso parceiro, Peraíba. Essa aqui, o conjunto, está numa vara, do meu outro parceiro, Flávio da CRE. Essa é uma vara de 100 libras, ó! Nossa gente! Vara de 100 libras, e dá uma olhada como ela fica! Dá uma olhada como ela fica! E eu acho que ele está lá no mesmo enrosco. Vou tentar tirar o mais rápido possível. Quando o conjunto é bom, você pode confiar. Linha de 130 libras, a gente literalmente pendura na vara. Olha! Estou arrastando o peixe! Porque ali é muito enrosco! Nossa! Olha, para vir pescar no Araguaia, você precisa ter braço! Deixa eu dar uma respirada! Dá uma olhada, gente! Isso é um privilégio para poucos! Estou trabalhando até sentar, porque eu realmente... Dois peixes em cinco minutos... Acaba com qualquer um! Peguei um refrigerante e não consegui nem abrir ele! Foi soltar a isca na água! Não deu tempo de abrir o refrigerante, gente! Olha, eu acho que essa está mais sob controle! Mas não vamos arriscar muito, não! Então... O Caílin já vai tirar agora para o meio! A gente está livre já do... Do enrosco! Ai! Meu Deus do céu! O peixe já está bem pertinho aqui! Vamos levantar! Pescaria incrível! Pescaria incrível! Ó! 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 E eu estou segurando na carretilha aqui para correr pouco, gente! Se não, toma tudo a linha de novo! Ó! A vantagem é que a vara vai cansando o peixe! A própria tensão dela vai minando a energia dele! E você quer ver alguma coisa? Dá uma olhada na água! Não vai ser água! Não vai ser água! Nós estamos em cima dos paus aqui! Dá uma olhada, gente! Dá uma olhada na água! Vem cá, peste! Não, não! Não vai no enrosco! Não vai no enrosco! Olha! Olha! Olha o tamanho! Olha o tamanho do peixe! Olha o tamanho desse peixe! Minha Nossa Senhora! Esse foi um cabo de guerra! Mas está muito bem fisgado! Aí, peixe! Mostra esse carão aí! Não joga água, hein! Cansou, né? É! É! Música Nossa, dois monstros em 10 minutos Tá bravo ainda, hein? Tá pega, Carlinho? Vamos tirar esse cinto, esse equipamento pra cá Nossa! Ai, ai Carlinho! Que satisfação que é isso! E ó, o sol tá indo embora A gente só vai encostar na praia Fazer umas duas fotos E vamos encerrar por hoje Coisa linda, coisa linda Vamos lá, vamos lá na praia Ó, Carlinhos Carajá Quando você vier na asa branca Pede pra pescar com esse moço É incrível a experiência Obrigado viu Carlinho Nossa, gente Tá cansadão também, né peixe? Vem mais aqui pro fundo Aí 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 Aqui onde você gosta Ó Já quer ir embora Calma 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 Vai Vou deixar você Vai embora Vai embora Gostou desse vídeo? Quer assistir de novo? Entra aqui no nosso canal no Youtube Esse e mais centenas de outros Estão todos disponíveis pra você Infelizmente, nosso programa chegou ao fim Mas antes de terminar Eu quero fazer um convite Daqui a nossa próxima pescaria Vem pescar com quem entende de pesca O Rancho do Pescador Vai trazer você no Rio Araguaia E é isso que vocês viram Que vai estar te esperando Infelizmente a gente não tem mais tempo Domingo que vem Eu tô de volta Com muito mais novidade E com muito mais pescaria pra vocês Muito obrigado pelo carinho da audiência E até o nosso próximo encontro Tchau É turismo e segurança Pra gente poder viajar As melhores pousadas e ar puro Só aqui você vai encontrar Bem pertinho da mãe natureza E as belezas poder desfrutar Programa Rancho do Pescador Oferecimento Pousada La Serena Joice Tour Sua agência de pesca no Pantanal E assim ficou Com muito mais Obrigado.